Oi! Hoje eu vou gravar para vocês o vídeo mais pedido desde o dia que eu nasci, que é o vídeo da minha sala. Eu vou mostrar de onde são os móveis, todos os detalhes da sala. A começar pela minha porta, que é a porta do elevador. Não sei se dá para perceber, ela é a porta do elevador, eu não tenho hall. Então você sai do elevador e você cai na sala. E eu pintei a porta do vermelhão. Eu adoro essa cor, ela é a Encanto da Coral. O projeto disso tudo, quem fez foi o William Simonato, que é da Bic Simonato. Ele fez a casa do meu pai, o apartamento do meu pai, que também vocês amam. Toda vez que aparece o apartamento do meu pai, todo mundo acha maravilhoso. Daí eu conversei com o William e ele que fez todo o projeto e me ajudou com tudo. Então assim, esse passo eu achei essencial. Porque sozinha eu já tinha visto umas coisas e eu tinha visto tudo errado. Medida do tapete eu ia pedir errada, medida da mesa eu ia pedir errada. Tipo assim, competência. Eu sei o que eu gosto de ver, mas muito difícil essa coisa de medida, do espaço de passagem. Passagem, enfim. Daí o William salvou e deixou tudo mais harmônico. Uma coisa que eu amo de paixão é o meu baú da Goiá, que é um baú que era da minha mãe. Eu trouxe várias coisas da minha mãe pra cá. Uma delas é esse baú. É um baú antigo da Goiá e eu juntei ele com um baú de acrílico. Que é aquele ali que eu fico mexendo nas coisas que tem dentro e cada hora fica uma decoração. Então eu consigo mudar um pouco a cara da sala e os dois juntos também, um dá leveza, um é mais pesado, mais importante. Gosto muito dos dois juntos. Uma coisa que deu um trabalho, ô docão, foi essa mesa de centro. Gente, essa mesa de centro foi uma coisa. Porque eu pedi a parte de inox de um lugar que chama Design Inox, que vem de onde? Fortaleza. Eu tive que esperar vir de Fortaleza. Chegou só a parte de fora e depois, quando eu tava aqui em São Paulo já, eu medi e encomendei os vidros do PS do vidro. E daí eu juntei um com o outro. Dá trabalho e não vem tão perfeita, as medidas não casam tanto, mas sai mais barato. Essa poltrona que eu tô sentada é uma poltrona que era da minha mãe, super antiga. E eu tava meio assim, carinha de velha, de coitada, de antiga. Até que eu fiz, comprei um tecido no entreposto e mandei reestofar com o Silas, que é um cara que reestofou quase tudo aqui na minha casa. Eu e o Silas, a gente, tipo, sócio já. Minhas almofadas, os tecidos, eles são da entreposto. Inclusive, quase todos os tecidos da minha casa são de lá. E aquelas duas poltroninhas também, muita gente me pergunta, elas são muito fofas. Elas giram, é muito charmosinho. Ela é da Brentwood. E a mesinha que tá atrás dela, que é uma mesinha, um toco de madeira, também é de lá. Eu encomendei um tamanho menor, porque eles tinham uns tamanhos grandes. Só que eu comprei, deve fazer uns seis anos. Mas, talvez eles tenham. A minha mesa bar é uma relíquia. É da minha mãe e daí tudo nela é uma relíquia. Porque todos os copos são dela. Minha mãe comprou ao longo da vida, em viagem. Agora, tem uma novidade na minha casa, que foi o último quadro a chegar. Que foi o quadro da Aline Fascolat. Ela me deu de presente. Eu não sei se ela já tinha visto a minha casa, porque ficou perfeito com a paleta de cores da minha casa. É preto e branco, maravilhoso. Esse tapete é uma delícia. E ele é da West Wing. Eu pedi ele nessa medida maior. Eles não tinham. Eu tive que encomendar. Ficou pronto, assim, em questão de dois meses. Ele é muito gostoso. E ele muda de cor, conforme você vai mexendo nele. Outra coisa que me perguntam muito aqui em casa, são das fotos que eu tenho. Elas são todas da Dani Tranquese, minha madrasta. Que, no caso, é boa adrasta, né? Dani, love you, maravilhosa. E as fotos, elas tiram em viagens. Então, são fotos, assim, muito especiais. Amo elas. E na casa do meu pai também é cheia dessas fotos. E também sempre as pessoas perguntam. São fotos muito, muito bonitas e bem feitas. Maravilhosas. Pra finalizar essa parte da sala, vou falar da minha cadeira favorita. Que é uma cadeira que é do meu pai, né, pai? Vou ter que devolver um dia. Talvez não. Não sei. Vou ter que me mudar do país e levar a cadeira junto. Que é aquela branca, bem clássica da Vassily. É uma cadeira clássica não, mas assim, emblemática. E eu amo ela. Pai, me dá. Por favor. Nunca te pedi nada. Mentira, eu peço tudo pra você. Mas me dá ela. Agora aqui na minha mesa de jantar, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos móveis. Essa mesa é da Artefato. Foi super difícil de escolher. Eles têm mesas maravilhosas. Mas eu escolhi essa porque eu achei ela mais clean e eu queria dar destaque ao lustre da minha sala de jantar. Este lustre é maravilhoso. É de um cara que é super consagrado na Itália por desenhar lustres. E ele é muito maravilhoso. Ele chama Castiglione. Vale a pena pesquisar quem gosta dessas coisas. Eu comprei na On Light as cadeiras. Também escolhi cadeiras com um design mais calmo. Que é uma coisa que o William Simonato fala muito. Ele usa essa palavra. Um design mais calmo. É umas linhas retas, uma cadeira certa e sem muito parafernália. Vamos dizer. Porque quando você junta muitas peças com muito design, é difícil delas casarem. Então as cadeiras, eu escolhi cadeiras da Vermelho. Que é uma loja ótima. Tem preço bom de cadeira. E fiz assim, branca e preta, para entrar no mood da casa. Essa foi a apresentação da minha sala. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sobrou dúvida de qualquer objeto que eu acabei não falando, esqueci. Me escreve, que eu conto para vocês de onde é. E me mandem dúvidas e sugestões para os próximos vídeos, por favor. Que eu quero saber o que vocês querem ver por aqui. Beijos e até a próxima.